Fala meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui o que você precisa fazer, a missão que você precisa fazer pra você poder ter acesso ao segundo mundo. No vídeo anterior vocês viram que eu consegui pegar o level máximo aqui do primeiro mundo que é o level 700, mas pra gente poder ir pro segundo mundo, ele pede, o jogo, o Blocks Roots pede pra gente poder cumprir uma missão. Quando você entra no jogo aqui e aí quando você termina também o seu level 700, aparece uma mensagem pra você aqui dizendo parabéns, você alcançou o level 700, pra você ir pro novo mundo você precisa de um detetive lá na prisão. E é nesse lugar que a gente vai aqui agora, pra você ver a prisão, aqui mesmo na última ilha onde você termina a sua missão de level 700, você tem acesso a ver aqui a prisão e é pra lá que a gente vai cumprir a primeira missão que é pedida. A gente vai ter que conversar com o NPC que tá lá, vamos colocar então aqui a nossa light e vamos embora pra aquele lugar lá e eu vou te mostrar o lugar exato e o que você precisa fazer pra você poder cumprir a missão e ter acesso aí ao segundo mundo. Chegando aqui então amiguinhos na prisão você consegue ter acesso a esse NPC que é chamado militar detetive, é um detetive militar. Quando você conversar com ele, ele vai falar pra você que o Dom Shao escapou e aí você conversando com ele aqui ó, ele tá falando que a gente precisa conquistar ou rastrear ele pra que ele não domine o mundo. E ele tá dizendo aqui pra gente que a informação que ele tem é que esse boys ele tá se escondendo lá na ilha do gelo, lá na vila congelada, aquela ilha do gelo que a gente já viu também. Ele nos deu aqui uma chave e ele nos falou que essa chave vai nos ajudar a localizá-lo. Então beleza, aqui está a chave na nossa mão, pode observar aqui, deixa eu tirar aqui a nossa light e aqui tá a chave ó, é essa chave que vai nos dar acesso a encontrar aí o personagem lá, o boys que a gente precisa enfrentar pra poder ter acesso aí ao novo mundo. Vamos lá na ilha do gelo, já dá pra ver lá daqui ó, essa aqui tá aqui na frente do lado direito. E o lugar onde o boys ele spama e a gente precisa abrir com essa chave que tá aqui na nossa mão é nesse mesmo lugar aqui ó, onde a gente compra o pulo duplo, onde a gente compra o haki né, o passo flash também, que até agora eu não comprei. Eu vou comprar depois que acabar esse vídeo, eu vou te mostrar o que que é esse passo flash aqui, que no futuro vai precisar, a gente vai precisar dele também, eu vou comprar aqui também, tá beleza? Então é aqui amiguinho, com essa chave você vai abrir essa porta aqui e tal, beleza, conseguimos abrir e aqui dentro vai tá o boys ó, é esse boys aqui que a gente precisa finalizar pra poder ter acesso aí ao novo mundo. Quando a gente finalizar esse boys, a gente vai ter que voltar lá naquele militar detetive pra gente poder ter acesso aí ao novo mundo. Então o boys tá ali, vamos colocar o nosso haki aqui, vamos equipar a nossa capa e vamos pra cima dele, porque assim que a gente finalizar esse boys, a gente vai conseguir ter acesso ao novo mundo, vamos simbora meus amigos. Não sei se ele é fortão, espero que não, porque se ele for muito forte nós estamos muito do lascado. Só vamos, só vamos, deixa eu colocar aqui o ataque da pole, mano é, beleza, eu não sei não mano, ele é muito forte. Calma, 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 eu vou tentar atacar ele então só com o meu estilo de luta pra não ter problema. Beleza. Caramba, ele tá me congelando aqui. Ih mano, esse ataque, esse ataque cedo da pole aqui não pega aqui dentro. Beleza, menos mal que ele não é tão forte. Menos mal que ele não é tão forte, pelo menos eu imagino. Tá caindo. Fechou. Mas ele congela nós, né? O objetivo dele é paralisar a gente e dar o combo. Boa garoto. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tô pegando tua mãe, boneco. Tô pegando a tua mãe, fiote. Põe geleira aqui, beleza, vamos simbora. Errou. Boa garoto. GG. Ele quebrou meu combo do C. Pronto, foi. Foi. Já tá menos da metade da vida dele já. Tá quase, tá quase. Boa garoto. Um dos últimos ataques agora. Um dos últimos ataques agora pra ele cair. Boa. Caramba, vai. Agora vai ser o último. Agora vai ser o último. É. Era pra ser. Pronto. Beleza, meus amigos, conseguimos então tá aqui, ó. Finalizamos o detetive. Apareceu essa mensagem aqui pra nós. Ele tá dizendo aqui, bem, eu perdi. Isso acontece com cada um de nós. E ele assume aqui que eu fui enviado por causa do pequeno encontro que ele teve com o Shaw. Essa aqui, né? O Shaw, certo? Eu vou dizer assim, ó. Certo. Beleza. Ele tá dizendo que isso talvez não foi a maneira certa de ele agir, o carinha lá, né? Mas ele falou que a justiça muda com base na sua perspectiva, mas você tem que acreditar em mim quando digo que não escapei do Shaw. Pelo contrário, estava tentando impedi-lo. Impedir de quê, mano? Aí ele tá falando aqui, ó. Veja. Parece que meu velho amigo Magma Almirante fez um acordo com o Imperador Dragão para acenar a fuga do Shaw, quando na realidade ele tinha permissão para andar livremente. Aqui ele tá falando que o Dr. Gon, o Imperador, ele tem um negócio que faz as frutas ficarem meio que artificiais e o Shaw passou a ser encarregado da operação. Aí ele falou aqui, ó, que consequentemente ele ameaçou o amigo dele à guerra se não libertasse o Shaw e devolvesse a casa para o Reino de Rosa. E o Magma Almirante decidiu que não valia a pena as baixas. Então ele concordou em libertar o Shaw. E aí ele tá dizendo que quando ele conseguiu descobrir isso, ele tentou impedir o Shaw de ir para o Segundo Mundo. Mas acontece que a sua fruta, a Blox, permite que ele viaje em alta velocidade, pelo ar, usando as cordas. Se você quer ajuda e trazer a justiça e derrubar o Shaw, você terá que ir para o Segundo Mundo. E encontrar-o. Ele provavelmente estará se escondendo, pois sabe que o exército revolucionário está em busca dele. Eles querem fazê-lo pagar pela sua tirania, agora que os fuzileiros navais não queriam mantê-lo sob controle. Aí é o que ele tá dizendo pra gente poder voltar lá no detetive e falar com ele. Vamos lá então, meus amigos. Essa história tá ficando cada vez mais interessante. Sambora lá pro detetive. Beleza, chegamos aqui no detetive e a gente conversando com ele aqui, ele vai nos dar aí o acesso, a liberdade pra gente poder ir pro Novo Mundo. Ele tá falando aqui, hum, ele achava que o Shaw está no Segundo Mar. Tem um capitão que pode levar você até lá. Ele encontrará no Middle Tools, que é na Ilha do Meio, né, no caso. Vamos lá então pra Ilha do Meio e eu vou te mostrar o NPC que você precisa conversar pra poder ter acesso aí ao Novo Mundo. Vamos embora. Aqui na Ilha do Meio, meus amigos, tem um NPC aqui, ó. Que é esse capitão que tá aqui, ó. Experiência Capitão. Bom, é esse aqui que você precisa conversar, aqui no Primeiro Mundo, pra você poder ter acesso ao Segundo. Isso aqui você precisa fazer sempre. Caso você venha ao Primeiro Mundo e quer ter acesso ao Segundo, você tem que vir aqui nesse NPC e conversar com ele, que é ele que vai liberar o acesso pra você poder ir pro Segundo. Então é a mesma coisa, é só conversar com ele, beleza? E aí falando com ele aqui, ele vai falar, ah, você quer se teletransportar pro Segundo Mundo? Se você clicar em Sim, aparece aqui a opção de Teleport, vai estar teletransportando pro Segundo Mundo. E agora, meus amigos, a primeira vez na nossa Segunda Conta aqui, no caso, estamos acessando aqui o Segundo Mundo. Estamos aqui agora, é aqui, ó. É dessa forma que você consegue ter acesso ao Segundo Mundo. E aí a partir de agora também que a gente vai conseguir aí, com a nossa jornada aí, pegar o nosso Level máximo. A partir de agora a gente vai conseguir liberar e pegar aí o Despertar da nossa Fruta Light, entre outros itens interessantes, várias espadas, vários estilos de luta. Vamos tentar pegar aqui o Level máximo também do nosso Elétrico, pegar o Elétrico V2, entre outras coisas. Pra você poder voltar pro Primeiro Mundo de novo, caso você queira, aqui mesmo, aqui no porto, tem um NPC aqui, o Capitão, ó, que você consegue conversar com ele. E aí você conversando, ele te teletransporta pro Primeiro Mundo. Eu te mostrei, mano, já tem barulho muito monstruoso aqui no Segundo Mundo. Eu te falei que nesse segundo vídeo eu ia comprar o Passo Flash, né? Deixa eu te mostrar, caso você não saiba o que é lá no Primeiro Mundo. O Passo Flash, ele fica mesmo lá na Ilha do Gelo. Então vamos lá que eu vou te mostrar pra que que serve o Passo Flash. E esse Passo Flash é muito bom, principalmente pra quem tá agora no Segundo Mundo. É só achar aqui, pronto, achei a Ilha do Gelo, tá pra ler. Pra quem tá no Segundo Mundo, esse Passo Flash, ele é muito bom. Eu vou te mostrar pra que que serve. Pronto, chegamos aqui. Esse Passo Flash, ele é muito caro, tá? Assim, muito caro pra quem tá começando, né? Ele vale 100 mil de dinheiro. Mas se você comprar ele, mano, ele, pelo menos no computador, é a letra R, tá? Ele faz tipo um teletransporte, tá vendo aqui, ó? Que eu tava ali próximo do NPC e de repente eu já tô aqui na frente. Então ele dá tipo um teletransporte aí, ó. Isso vai ajudar bastante, caso você queira fazer um PVP. Ou até mesmo se livrar aí de um personagem que tá te finalizando. Se tu usar o R, vou até fazer de longe, de alto, pra tu poder ver, ó. Observa pra onde que eu vou, ó. Eu tava aqui nessa ponta, fui pra essa outra. Não dá pra usar toda hora, tá? Tem um limite aí de tempo, alguns segundos que tu precisa fazer. Vai te ajudar e vai te livrar bastante aí de um combo que alguém faça. Ó, tá vendo como é muito da hora? Depois, no nosso mestre pra frente, tu vai conseguir pegar a manha, né? De fazer o Passo Flash e fazer um combo da hora que vai te ajudar bastante. Pra quem tá no Primeiro, eu não aconselho muito a comprar ele agora. Mas quando você for pro segundo, é uma boa tu fazer isso, beleza? Então é isso aí, meu amigo, os vídeos de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se tiver alguma dúvida, já manda mensagem na parte de baixo dos comentários que eu vou fazer o máximo pra poder te responder. No próximo vídeo, já vamos ter acesso aqui aos itens do Segundo Mundo. E eu vou tirar umas dúvidas que talvez alguns tenham aqui. A partir de agora, estamos agora no Novo Mundo. Com certeza, agora, a nossa saga do Nubial Pro vai ficar cada vez mais emocionante. e vamos enfrentar aqui muitos, muitos desafios. Eu espero que vocês curtam. Já deixa o seu like. Acredite nos seus sonhos, nunca desista. E um abraço do mendigo.